Olá, muito bom dia pra você. O mês de dezembro começou com números de superação para o Porto do Itaqui. Com a desatracação de um navio chinês com 67 mil toneladas de milho, o Porto do Maranhão superou o volume movimentado em todo o ano de 2021. De janeiro até agora, o Itaqui movimentou mais de 31 milhões de toneladas de cargas. Para fazer um balanço destes números positivos aqui para o Estado, eu recebo hoje no programa em alta o presidente do Porto do Itaqui, Ted Lago. Seja bem-vindo, Ted. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, é um prazer estar com você. Bom, o Porto do Itaqui é um mundo, o telespectador não compreende como é que esse mundo funciona. A gente está chegando aí, fechando o ano, em quase 33 milhões de toneladas de cargas. Ou seja, por mais que o Brasil tenha passado toda essa crise nos últimos anos, pandemia, pós-pandemia, mas o Porto conseguiu, de uma certa forma, se isolar dessa crise e conseguir outras alternativas para caminhar. Esse é o sexto ano seguido de recordes de movimentação, você falou, até para um entendimento melhor do que é o Porto do Itaqui. Nós somos hoje um complexo portuário, são mais de 60 empresas que atuam dentro desse espaço. Nós temos a IMAP, a gestora, a autoridade portuária, ela é responsável pela questão da segurança, da operação, da certificação de empresas, da infraestrutura, manutenção, tudo isso. E a operação e outros aspectos são feitos por empresas privadas. São arrendatárias, são operadoras portuárias, nós temos os trabalhadores portuários vinculados aos sindicatos, nós temos os práticos que fazem a movimentação e a tragação dos navios. Então, é como se fosse uma cidade, e circulam diariamente cerca de 4.500 a 4.800 pessoas. E o que o Porto faz? Ele recebe cargas da Interland, ou seja, dentro do nosso território, ou recebe cargas de outros países. Ou também de cavotagem, que a navegação de cavotagem são navios que trazem carga de postos dentro do próprio Brasil. Isso é complexo, essa movimentação gera esses números. Então, nós temos como as principais cargas os grãos, soja, milho, farelo de soja, combustíveis, desde a gasolina, o etanol, o querosinho da aviação, que abastece os aeroportos. Temos a exportação das celuloses também, a importação de fertilizantes. Então, são várias cargas que, somadas, dão exatamente esse número. Agora, Ted, nos últimos anos o Porto investiu muito na questão da logística. O Brasil é notadamente conhecido por não ter muito investimento nessa questão de logística. Para os portos, a gente vê que isso era um gargalo também. E o Porto do Itaqui saiu, compreendeu isso e começou a investir nisso. Essa gestão se iniciou em 2015. Então, início da gestão do governador Flávio Dino, do doutor Carlos Brandão. E a missão que nos foi dada foi exatamente, basicamente, três aspectos. Organizar a empresa, voltar a empresa à rentabilidade, que era importante até para poder fazer esses investimentos que você menciona. Ter uma relevância importante para o desenvolvimento econômico do Estado, da geração de empregos, de renda. E também projetar o Estado do Maranhão e o Brasil fora do nosso país. Então, hoje participamos de feiras internacionais, participamos até de premiações internacionais. Então, como fizemos isso? Organizamos a empresa, demos uma visão de gestão por resultados. Venho da iniciativa privada, montamos uma equipe, tive autonomia para montar minha equipe também, isso é muito importante. Mas hoje, mesmo sendo empresário da iniciativa privada, eu entendo como a importância de uma empresa pública, principalmente se ela for bem gerida. Então, nós temos aspectos econômicos, sociais, de investimentos que uma empresa pública faz, que provavelmente uma empresa privada não faria em função de resultados. Mas, hoje, esse crescimento se deu, como você falou, através de investimentos. Nós fizemos investimentos com recursos próprios, quase 500 milhões ao longo dessa caminhada. E esses recursos, esses investimentos, permitiram que investimentos privados acompanhassem. Nesse primeiro ciclo, nesses dois ciclos de quatro anos, das duas gestões do governador Flávio Dino e agora, com o Dr. Brandão, Carlos Brandão, foram mais ou menos 4 bilhões de reais investidos pela iniciativa privada. O ciclo se iniciará em 2023. Projetado, nos próximos cinco anos, até 2030, nós já temos em torno de 7 bilhões de reais investimentos já em diversas fases. De projetos, alguns já assinados, alguns em fase de implementação. Então, isso mostra exatamente a dinâmica do Porto Itaqui, de atrair investimentos. Isso se traduz em emprego, porque cada obra dessa, cada terminal desse que opera, você gera uma série de empregos. Então, dados recentes aí do IMESC, inicialmente falavam, então, de 16 a 18 mil empregos gerados direto e indiretamente. Nós fizemos um estudo agora com a Universidade Federal do Maranhão, com pesquisadores, valorizando as nossas cadeias produtivas, nós falamos mais de 90 mil empregos que são oriundos diretamente das cadeias produtivas do Porto Itaqui. Agora, do ponto de vista do mercado internacional, como é que a gente posicionaria hoje o Porto Itaqui, como ele é reconhecido em nível internacional? É extremamente relevante, como falei, a nossa principal carga são os grãos. O Brasil é reconhecidamente um grande produtor de grãos, de alimentos, de maneira geral, e nós estamos falando de proteína. Então, a maior demanda é o mercado asiático, você mencionou bem a questão das crises recentes, desde a Covid, a guerra na Ucrânia. Então, o Porto, ele está conectado com essa geopolítica internacional. Então, nós sempre temos uma área nossa de inteligência de mercado que acompanha as notícias. Então, na Covid, por exemplo, 20, 21, até agora o início de 22, a demanda aumentou por grãos. Porque os países mais afetados, principalmente os asiáticos, eles reforçaram seus estoques de alimento, para proteger e dar segurança alimentar aos seus habitantes. Então, isso houve um aumento de volume. Mais recentemente, tivemos a crise dos fertilizantes. A guerra da Rússia com a Ucrânia, a Ucrânia e a Rússia também, a Bielorrússia, que eram os países ali em torno. Eles são grandes produtores de fertilizantes. E isso afeta diretamente a economia. Porque, se você tem uma ideia, o fertilizante potássio, que é o principal, saiu de cerca de 250 a 300 dólares a tonelada, chegando a mil dólares a tonelada. Aumentou quase quatro vezes. Então, isso impacta toda a cadeia. Mas, como é que atinge diretamente o cidadão? E só o trigo, por exemplo. A Ucrânia é um grande produtor do trigo. Então, o pão fica mais caro aqui na padaria, num bairro próximo aqui da... Isso a gente sente um convívio direto, né? Lá nós temos essa visão, né? E tomamos as medidas necessárias, buscamos alternativas, contato com embaixadas. Por exemplo, nós fomos no Embaixado do Marrocos, no Canadá, buscando para os nossos clientes alternativas de mercado. Então, isso, graças a Deus, funcionou bem. Hoje, o problema é outro. Os terminais estão superabastecidos de fertilizantes, já preparando para a nova safra, né? Então, o preço caiu, né? Então, também o carvão, a termoelétrica. Então, ele acaba sendo inserido na geopolítica internacional, como eu falei. E o nosso principal trabalho é dar segurança e eficiência à operação, para que os custos operacionais sejam baixos e compensem esses aumentos, essas comodidades que nós chamamos. E ele possa não inonerar tanto a população. Agora, quando a gente fala do Porto do Itaqui, a gente pensa que ele não sobrevive isolado, né? Ele precisa dialogar com os diversos mercados, com as diversas áreas. E também ele é um vetor que necessita de políticas transversais. Por exemplo, não tem como escoar a soja se não tiver boas estradas, né? Então, existe essa preocupação da direção do Porto em discutir essas questões, em cobrar essas políticas públicas, em provocar todas essas áreas para que se consiga condições adequadas para o escoamento dessa produção? Você tocou num ponto extremamente importante. O Porto é como se fosse uma corrente. Nós temos o elo de uma corrente estratégica, que é a logística. Então, nós temos o que nós chamamos da Interlande. A Interlande é o que nós chamamos da nossa área de influência. Toda aquela área, aquele espaço geográfico, que usa o Porto daqui como um posto de exportação e importação. Se você tem uma ideia, a nossa Interlande hoje, ela abriga cerca de 50 milhões de pessoas. A maior parte da produção de grãos do Brasil está nessa Interlande. Então, nós temos Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Temos também Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará. E isso muito em função dos nossos acessos ferroviários. Nós temos hoje três ferrovias que atendem o nosso porto. Nós temos a Ferrovia Carajás, que hoje é operada principalmente pela Vale, para o minério de ferro, mas nós levamos combustível, trouxemos cobre, também exportamos cobre pelo porto. Nós temos a Transadestina, que abastece ali o Piauí de combustível e outras cargas também. Nós recebemos cimento também por lá. E nós temos a espinha dorsal do nosso sistema ferroviário, que é a Ferrovia Norte-Sul, que é aquela que conecta a linha Cailândia, vai até Porto Nacional e hoje de Porto Nacional ela desce até a divisa com São Paulo, pega a Malha Paulista e vai até o Porto de Santos. Então hoje o Itaqui está conectado de ferrovia até o Porto de Santos, de Tola Larga. Cargas irão de um porto para o outro? Provavelmente não. A carga do Porto de Santos, nós vamos nos encontrar ali, digamos, no Goiás. Então a carga vai descer do Itaqui, fertilizante, combustível, vai descer ali até a região entre Tocantins, Goiás. E aí a carga de Santos sobe também. E toda essa infraestrutura, nós temos contato tanto com a nossa Secretaria de Infraestrutura do Estado, com o DENIG também, porque as estradas são muito importantes. Boa parte, quase 50%, o número de 17 milhões de toneladas movimentadas de grão nesse ano, metade, cerca de 8 milhões de toneladas, vieram de caminhão. E em torno de mais ou menos 9 milhões vieram de ferrovia. Então há um equilíbrio, são mais de... O terminal de grãos celebrou agora o caminhão de número 150 mil, ou seja, recebeu 150 mil caminhões. E não são caminhões comuns, são carretas de até 100 toneladas, bitrens e tritrens. Então isso, claro, é uma preocupação constante sobre a qualidade das nossas estradas. E existe essa preocupação também de dialogar com esse mercado, por exemplo, com os produtores de grãos. Como é que é essa relação do Porto com eles? Porque existem pautas que são pautas coletivas e pautas individuais de cada setor. Que a gente vê que é um mundo diverso que o Porto lida. Existe essa preocupação do Porto em estar chegando até essa produção, em estar dialogando sobre os problemas, sobre os avanços desses mercados? Isso. Nós temos contato permanente com os produtores e suas associações. A ProSoja, por exemplo, as secretarias da agricultura, a gente acaba dialogando também. Tem importadores de fertilizantes. Todos os segmentos são representados por associações, nós temos contato. Visitamos regularmente a região produtora, Balsas, a Vichapadinha, também a equipe visita. Recebemos, acho que é muito importante também, nós trouxemos esses produtores para conhecer o Porto, para que eles possam ver o esforço do seu trabalho sendo embarcado no navio de grande capacidade, seguindo para o mercado internacional. Nós temos um investimento em uma série de feiras importantes do agronegócio, ao longo da nossa cadeia produtiva, agrotins, agrobalsas, próprios poemas, a Cailândia. Então, nós estamos dialogando e principalmente conectando isso. E nós também fizemos recentemente o que nós chamamos de Roadshow do Itaquim. Nós visitamos regiões produtoras do Mato Grosso, Goiás, do Piauí, fazendo a apresentação do Porto. E fizemos agora, estamos fazendo o caminho inverso. Já tivemos a primeira visita de grupos de produtores dessa região. Passam dois ou três dias conosco, fazendo a apresentação, conhecem bem as operações. E a gente sempre está ouvindo, entendendo como a gente pode melhorar, quais são os aspectos. O posto aqui ajuda a formar o preço da commodity internacional. Então, a eficiência e o volume transportado acabam equilibrando o preço do mercado internacional. Então, quando você tem um problema na produção, é diário. Como se fosse uma bolsa de valores, de fato é uma bolsa de cereais. Então, qualquer coisa que impacte o fluxo desse embarque, você pode ter um aumento ou uma redução do preço internacional. Então, a gente percebe muito as chuvas ou a falta de chuvas, quando você tem uma quebra na safra. Então, o nosso trabalho é diário. Nós somos cientes da nossa responsabilidade para com essa economia. A gente viu, por exemplo, a Vale investindo na usina de pelotização. As pelotas de minério de ferro, ou seja, agregando valor a esse produto, o minério de ferro. Isso é bom para o porto, de uma certa maneira, que os produtos, as commodities, elas tenham esse valor agregado? É, por exemplo, a Vale nós recebemos todo o carvão que é utilizado lá na usina de pelotização. E nós estamos discutindo agora também a questão do hidrovínio verde, que é uma carga próxima do futuro, que pode ser gerada até mesmo aqui no próprio estado. Um grande desafio nosso é essa palavra-chave que você falou agora, agregar valor a commodities. Então, hoje nós exportamos o produto primário. Então, quando você fala em grãos e proteína, qual seria o primeiro passo de agregar valor? É a produção de carne. Carne animal, seja suíno, bovino. Chegamos a exportar boi vivo por algum período lá, em 2017. Mas nós temos a capacidade hoje, por exemplo, de movimentação de contêineres refrigerados. Nós temos investimento em pátio de contêineres, modernização do nosso sistema elétrico. Então, nós hoje temos lá essa capacidade e agora nós não conseguimos fazer tudo sozinhos. Nosso papel exatamente é fomentar isso, dar condições para que o mercado, esse sim, privado, ele possa efetuar. Temos tido sucesso em várias cadeiras, como a própria celulose, um exemplo disso. Recentemente, a Suzano, que produz celulose, Imperatriz, hoje, mais de 3 mil empregos lá diretos. Fim de investimento, cerca de 400 milhões de reais no porto, um terminal de primeira linha, de ultramoderno, com um berço, que tem preferencialmente operado para a celulose. E isso agrega valor, por exemplo, à exportação de madeira bruta. Então, nós temos trabalhado com várias associações, inclusive locais, para que a gente possa, por exemplo, processar a carne. Essa carne, ela possa ser com armazéns frigorificados e que a gente possa exportar isso. Conversamos com os governos de embaixados dos Estados Unidos, na Europa, também mercado comum europeu. Então, certificamos o porto com certificações como a ISO 14.000, 9.001, 45.000, que aumenta a capacidade do porto de receber uma certificação internacional que é exigida pelos mercados internacionais. Então, dialogamos com a Federação das Indústrias, a Associação Comercial, falando sobre isso. Então, cabe agora ao setor privado também fazer a sua parte e fomentar essa produção de carne processada. Outra coisa que a gente busca também é frutas, produção de frutas, abacaxi e manga. Isso é muito demandado pelo mercado internacional, grande valor agregado. E o marão tem o enorme potencial de fazer a exportação. Mas hoje não fazemos a exemplo de Estados como o Ceará, Pernambuco também. E aí falta um pouco da iniciativa privada fazer a sua parte também, dessas instituições também fazerem a sua parte e provocarem esse mercado. Esse é o papel desse diálogo permanente, do setor público, no nosso caso, na logística, na secretaria. Nós falamos muito tanto com a Secretaria de Agricultura, com a Agricultura Familiar também. Acho que um desejo nosso, até uma orientação que nos foi dada pelo governador Flavio Dino, que tem também continuado para tocar no Brandão, é como é que a gente insere o produtor familiar, a agricultura familiar na cadeia de exportação. Eu acho que a produção de frango, de suínos, é um exemplo que já existe em outros lugares. Você tem um grande frigorífico agregando esses pequenos produtores com matrizes. Eles vão produzir, vão engordar esses animais, vão produzir isso, vão vender para o frigorífico e vai exportar. Eu acho que o Maranhão está pronto para isso. Muita coisa foi feita, o Estado investiu muito em escolas técnicas, os IEMAS foram construídos ao longo desses últimos anos. E hoje nós temos cursos técnicos específicos em áreas específicas, como, por exemplo, técnico de agricultura, técnico de pecuária. Então, eu acho que o momento é exatamente esse, de nós continuarmos a trabalhar nesse diálogo para que o Maranhão seja não só um grande produtor de proteína em grãos, mas também seja um produtor exportador de proteína em mais frutas e outras cargas, leite também. Agora, Ted, quando a gente olha ali para a Baía de São Marcos, a gente, é uma operação que nos assusta, né? Nós que somos leigos, né? Porque parece que é uma máquina, assim, que nada pode sair do lugar, né? A gente tem três portos ali funcionando. Como que são essas operações no dia a dia? Isso funciona bem? Existe, né, esse diálogo, né, entre Alumar, Vale, Porto do Itaqui. Como é que isso, como é que essas operações acontecem? É, o Complexo Portuário do Maranhão, da Baía de São Marcos, são formados por três portos. Nós temos o Porto Público, que no caso é o Porto Itaqui, nós temos dois terminais de uso privado. Então, o Terminal da Vale e o Terminal da Alumar, né? Então, o da Vale movimenta principalmente minério de ferro, a pelota de ferro também. E o Terminal da Alumar, ele recebe bauxita, transforma e exporta também o alumina, né? Que começou a operar novamente, né? Alumínio, esse alumínio ainda é para mercado interno, então, boa parte, né, de caminhão e alguma coisa saiu de cabotagem de navio pelo Porto Itaqui. Então, todo o alumínio produzido pela Alumar, se for exportado, será feito pelo Porto Itaqui. Nós estamos nos preparando, já preparamos, a gente já fizemos no passado, né? E os navios que você vê, fundeado ali, nós temos algumas áreas de fundeio, né? Aquela área em frente à litorânea é a área que nós chamamos de fundeio 4. Então, você tem mais navios que você não vê porque está além do horizonte. Não pode ter nem muitos navios, nem pouco navio, né? Então, se você tem muitos navios, significa que a fila está grande e isso pode gerar um custo adicional para o proprietário de carga. Então, esse fluxo, ele é permanente. Nós temos três tipos de navios basicamente esperando. Um é o navio que está com a carga pronta ou a carga está no Porto, a documentação está tudo ok, falta apenas uma vaga para ele atracar. Então, o segundo navio é que ele está com a carga, mas você ou não tem espaço no terminal ou você não tem documentação de importação ou exportação pronta. Então, isso a gente não conta no nosso tempo de espera, que é um indicador importante. Sim. E tem um terceiro caso, que o navio, ele vem deixar, por exemplo, fertilizantes no Porto Aki e está aguardando uma carga de retorno, para ele não voltar, digamos, para a China vazio, né? Então, nem todo navio que nós estamos tendo, ele está em uma fila para a atracação. Ele está em várias situações, né? E o nosso trabalho é monitorar. Então, cada navio desse, no caso do Porto Aki, ele tem uma janela de operações. Então, pode ser 48 horas, 72 horas, dependendo do tipo de carga. Então, é feita uma reunião de pré-embarque. Tanto as empresas que vão operar, a nossa equipe que opera a questão da segurança e a fiscalização ambiental e as operadoras sentam fora. Esse planejamento. Nós acompanhamos, a cada seis horas, o andamento dessa movimentação e ver se o navio está dentro do prazo. Caso contrário, nós notificamos o navio. Então, existem duas possibilidades. Ou, se não tiver muito complicado a fila, a gente consegue conceder mais seis horas ou doze horas. Ou, infelizmente, ele vai ter que desatracar com o saldo que ele tiver e entrar no final da fila. Então, isso é muito ruim, onera muito, mas, infelizmente, temos que fazer de vez em quando. Até para dar uma organizada na fila. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria só chamar uma frase aqui para a gente ir para o intervalo, depois dessa reflexão aqui, Ted. Não tenha medo de desistir do bom para perseguir o ótimo, do John Rockefeller. Muito bom. E é muito bacana quando a gente olha para o Porto de Daqui, aí a gente olha para ele assim e pensa, nossa, parece iniciativa privada, parece uma empresa privada, como você coloca. Essa perseguição do ótimo me parece que é uma tarefa de todo dia. Precisa ser uma tarefa de todo dia, né? Não é fácil, mas, assim, também acho que é muito, assim, eu digo, também tem uma frase que eu acho que o ótimo é inimigo do bom, né? Mas, eu acho que hoje... E o ótimo começa com o bom, bom, bom. É, eu acho que você faz o bom todo dia, né? Durante o longo terreno e ele acaba virando o ótimo, né? Mas, acho que hoje a equipe, ao longo dessa caminhada, são, afinal, quase oito anos, né? Hoje o nosso time entendeu a importância do nosso Estado. O Estado tem muitos desafios econômicos, sociais e o ativo que é o Porto de Daqui, ele tem um papel importante na mudança desse cenário. Então, eu acho que, tenho a certeza, na verdade, que todos nós temos a consciência da nossa responsabilidade, como vamos trabalhar todo dia, né? E a nossa visão, né? Ela é que, nós estamos já até revisando, é que até 2022 o Itaqui é uma referência de gestão portuária no Brasil. Nós temos alguns indicadores que nós já, graças a Deus, atingimos essa visão, mas não para ser reconhecidos. A gente não quer ser melhor do que ninguém. É consequência do que nós fazemos no todo dia e, por toda essa cadeia produtiva, por toda a eficiência, para a redução de custos, ou seja, tornar o Brasil mais competitivo junto ao mercado internacional. Então, acho que esse é o nosso principal papel. Acho que essa frase é perfeita e o John Rockefeller sabe das coisas, né? Sua história não nega, né? Então, a gente vai rapidinho para o intervalo e volta já já para continuar falando do Porto do Itaqui. De volta com o programa em alta, nós estamos aqui com o presidente do Porto do Itaqui, Ted Lago, falando de boas notícias, né? 32 milhões de toneladas de carros, quase 33 milhões de toneladas, né? A gente encerra o ano de 2022, né? Vamos falar um pouquinho sobre Mato Piba, né? As pessoas ouvem muito falar Mato Piba, Mato Piba, mas o que seria esse complexo de produção de alimentos? E onde é que o Maranhão, que papel que o Maranhão tem nisso? Historicamente, a produção de grãos se deu na região sul-sudeste, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, né? E surgiu ali para o centro-oeste, Mato Grosso. Hoje, Mato Grosso é um dos maiores produtores do mundo de grãos, né? E no final dos anos 70, 80, migrantes do sul vieram para o sul do Maranhão e se instalaram. Não só no sul do Maranhão, mas também em Tocantins, na região que você fala. O Mato Piba, ele é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, né? Então, trouxeram a cultura da soja em condições diferentes de clima. Entrou aí a Embrapa com um trabalho muito importante para poder adaptar o grão da soja para as nossas condições climáticas, para o cerrado, né? E isso se deu aí nos anos 80, 90, né? Então, se você tem uma ideia, nós, em 2015, o Porto Itaqui exportou cerca de 2 milhões e meio a 3 milhões de toneladas. Vamos fazer 17 milhões de toneladas esse ano. Então, essa safra veio sendo consolidada, a produtividade aumentando. E hoje, essa região talvez seja um dos últimos grandes celeiros do mundo, né, para a região, para plantar isso. Por que eu falo do mundo? Será que você está sendo muito usado? Não, por dois motivos, né? Porque as regras do jogo têm mudado radicalmente, principalmente nas questões ambientais. Nós vimos como foi o debate nos últimos anos aí, principalmente em questões públicas, políticas, ideológicas também. Mas sendo muito pragmático, né? O mercado manda, né? O mercado direciona isso. Recentemente, semana passada, a União Europeia baixou uma norma, uma lei, restringindo a importação de grãos para os seus membros, em um país mesmo, em função de uma série de regras, né? Desmatamento, há um corte, se não me engano, em 2020, ou seja, qualquer área ampliada, desmatada após 2020, não vai ser comprado o grão. E a gente dialoga muito com as traders também, que são as empresas que compram esses grãos e exportam esses grãos. Então, eles são empresas europeias, japonesas. Então, eles também têm passado para esse rigor da legislação e até precisam do próprio mercado. A ESG, que é um conceito de meio ambiente, de governança e a questão social, o impacto social das empresas, né? Então, hoje nós temos uma grande reserva diária, já antropizada, né? Para não falar desmatada, ao longo desses últimos 50, 60 anos, que foi usada para gado extensivo. Então, são aqueles campos, ou seja, não há mais floresta. Campos muito grandes, né? São pastos, né? Que o gado era cultivar, era mantido de forma ineficiente, uma cabeça por hectare, ou seja, 10 mil metros quadrados, você produzir uma cabeça de gado, né? Gado solto. E com a chegada do grão, ele está assumindo esse território, está ocupando esse território e o gado indo para um sistema mais eficiente, que é o gado confinado. Como você já tem a ração, que é o milho e a soja, você consegue confinar o gado, ter mais produtividade no gado e você ter um aumento daquela área, ser mais eficiente. Então, a nossa região, ela consegue crescer sem desmatar. Essa é a maior verdade. Ou seja, é uma moeda cara, né? Você pensar com responsabilidade social e ambiental para o mundo, né? Para o mundo lá fora, para esse mercado que dita essas regras, né? Você não pode pensar mais sem ter esse olhar sensível para as questões ambientais e sociais também. E do lado positivo, o Maranhão sai à frente, porque existe uma certificação internacional, chamada RTRS, extremamente exigente. E hoje o Maranhão, entre os estados produtores, é o que tem maior produção em termos relativos, né? Cerca de quase 30% da soja produzida no Maranhão já é certificada pelo RTRS. Tivemos até, na semana passada, um evento com os principais... Agência de cooperação alemã, bancos europeus, né? Trainings e produtores da nossa região, fortalecendo isso, né? O mercado cada vez mais vai ser mais exigente. Por outro lado, ele também vai pagar mais por isso. Então, a soja certificada tem um valor maior, de 5 a 6 dólares a mais por tonelada. E você também pode entrar num novo mercado, que é o de crédito de carbono. Então, ou seja, aquela soja produzida de maneira sustentável gera um crédito de carbono, que também pode ser vendido no mercado, que o Estado tem trabalhado com isso. Através da Mapa, da Maranhão Parcerias, hoje já certificou, o Estado já passou a legislação. Então, é um mercado sofisticado. Então, o produtor, além de produzir soja, gera... Se ele for eficiente e ambientalmente responsável, ele tem um valor adicional pela sua produção, que é o crédito de carbono, que indústrias europeias, americanas, compram isso para compensar a sua emissão. Então, esse é um mercado de bilhões de dólares, né? Então, o que nós fazemos? Nós temos apoiado essa iniciativa. O povo está aqui, já certificou um dos seus terminais para que esporte. O grande desafio é segregar essa soja, né? Como é que você separa a soja que é produzida de maneira sustentável pela soja que é produzida de maneira tradicional? Eu não vou dizer não sustentável, mas de maneira tradicional. Então, nós já fizemos isso, já temos uma certificação de uma cadeia específica para isso. E requer investimento do fazendeiro, do produtor, né? E nosso trabalho é exatamente, juntamente com a própria RTRS, já participamos de eventos na Alemanha, na Holanda. E hoje o Maranhão está... Chama muita atenção, né? As grandes empresas estão... O que está acontecendo no nosso Estado? E estão incentivando. Eles querem pagar, querem investir em capacitação, em licenciamento ambiental. Para você ter uma ideia, o sistema RTRS, ele vai até o funcionário da fazenda, né? Exemplo, como o tratamento que os filhos dos funcionários que trabalham nessas fazendas, eles estão sendo alfabetizados, as condições de moradia do trabalhador. Então, ela é extremamente exigente, né? E nos orgulha muito o Maranhão de ser referência disso. Aí é importante passar por discussões como, por exemplo, e o Maranhão, me parece, tem feito esse exercício, né? A gente vê o resultado aí, é muito claro, né? Nos últimos anos. De pensar marcos legais, como o crédito carbono, e de organizar também toda essa cadeia que passa, por exemplo, sobre o zoneamento, a discussão do zoneamento ecológico e econômico no Estado, né? Que ficou ali emperrado, emperrado, e parece que já há uma discussão muito mais forte, né? É, o ZEX, o zoneamento ecológico, foi concluído, né? Um trabalho brilhante pela CEPLAN, pela Universidade Estadual do Maranhão. Então, hoje você já tem mapeado, né? O que cada região pode produzir, quais são seus limites, quais são suas reservas. E um ponto importante que eu ouvi para as tradições, quando você vê as notícias da região amazônica sendo desmatada ou queimada, então, ela não tem nenhum valor, isso, para o mercado de produção de grãos, porque não vai ser comprado, né? Então, hoje, os mercados, eles têm um mapeamento por satélite, né? Dos limites, né? Então, alguns são até mais exigentes, até 2018. Então, a soja produzida em áreas fora, que já haviam sido abertas antes de 2018, elas não podem ser adquiridas por essa empresa. Então, ela perde valor. Então, quando a gente vê esse debate de avanço na Amazônia, produção ou preservação, ali é especulação pela madeira, porque não é a maneira eficiente de produzir, não é a melhor maneira. É um debate que destoa, né, do mercado. Totalmente. Então, claro, com toda atividade, você tem bons e maus, né? Você tem... Eu acho que eu posso garantir que 95% da produção, você tem pessoas conscientes, né? Porque você tem normas, você tem regulação, você tem fiscalização. Então, é claro, você vai ter alguém que vai fazer, vai destoar desse processo, mas você não pode medir o agronegócio, principalmente o brasileiro do Maranhão, por alguns casos que acabam ainda acontecendo, infelizmente, mas não representam todo o que a gente acaba conhecendo. E acho que é importante ter uma sugestão e uma pauta, você conhecer como são produzidos os grãos do Maranhão. Realmente, assim, é muito orgulho, né? Não só o grão, mas o algodão e outras produções são coisas realmente do primeiro mundo. E acaba que nesse mundo do achismo, né, e do discurso muito leigo, né, de falta de conhecimento dessa cadeia, o agronegócio passa a ser um vilão, né, no discurso de diversas instituições, de diversas entidades, por não se conhecer, de fato, como esse mercado funciona, né? É, o agronegócio tem que ser traduzido em sobrevivência, porque é a proteína, basicamente é a proteína, né? O ser humano precisa de proteína para sobreviver. Então, eu acho que você pode falar, quando você fala em combustível, na energia, você tem alternativa, você tem o petróleo, você tem o gás, você tem o hidrogênio verde, você tem a energia solar e ólica, que também o Maranhão está entrando agora nesse mercado, e é uma pauta longa também para ser discutida sobre isso. Mas a proteína vegetal animal, ela é básica para a sustentabilidade humana. A população mundial tem crescido, o mercado asiático é o maior demandante em função do crescimento, não só populacional, mas também de renda, né? A China, ela tem evoluído, o crescimento de dois dígitos durante muitos anos aí. Então, a população, ela está saindo, você está criando uma nova classe média nos países asiáticos, que estão demandando cada vez mais, estão se alimentando mais e melhor. Então, essa demanda irá crescer. Então, você mencionou, nesses últimos anos, mesmo com crise, nós crescemos esses números, esses investimentos que eu mencionei para os próximos cinco anos, cerca de quase 5 a 7 bilhões de reais, boa parte deles, a maior parte deles é para fortalecer a nossa cadeia exportadora de grãos e recebimento de fertilizantes, porque o fertilizante, ele é um tripé, o grãos, quer dizer, ele é um tripé para sair grãos, você tem que entrar com o fertilizante e também com combustíveis para poder movimentar todos os maquinários, para você produzir, porque você prepara a terra, planta e colhe, aí você prepara a terra. Então, esse ciclo, ele é permanente. Você, claro, tem um período lá de defesa, ali você aguarda questões com vazio sanitário, mas hoje você tem uma produção de soja importante e tem a safrinha de milho. Há alguns anos, dois, três anos atrás, o Maranhão, nós exportávamos soja maranhense e exportávamos milho de outros sábios. O Maranhão era 30%. Esse ano, uma parte do milho já é maranhense também. Então, hoje, a produção maranhão de soja, de milho, lidera a exportação do Porto Ataquilo, que nos dá muito orgulho. Então, ou seja, o produtor tem investido mais. E nessas fazendas você tem uma série de cadeias produtivas, manutenção, gente trabalhando, as cidades movimentam. Então, é um ciclo virtuoso. Agora, como eu falei, a gente precisa agregar mais atores. Nós temos que agregar a agricultura familiar, nós temos que adensar a produção. E o Porto Ataquilo está preparado para isso. Então, esperamos que a iniciativa... Existe espaço hoje para a agricultura familiar adentrar dentro das operações do Porto? Você tem uma série de ferramentas de melhora de produtividade. Eu pude conhecer também alguns, região sul da Bahia, região de Petrolina, até o Carlos Brandão, então, vice-governador, o governador que esteve conosco, conhecendo a cadeia produtiva da fruta. Se vocês terem uma ideia, são fazendas ali que empregam nove a dez mil pessoas. E lá não tem água. A água vem de poços de 800 metros de profundidade, água morna, tem que esperar a água esfriar para poder produzir. Nós temos aqui o clima propício para isso. E eu acho que nós já temos avançado bastante. Então, a agricultura familiar faz parte até para o dia a dia, para o nosso mercado. Para o tomate, a cebola, a alface, o ovo, o da galinha. Mas o que a gente pode, com a estrutura de comportamento aqui, é aumentar. Porque para você exportar, você tem que ter escala. Então, se você produz abacaxi, por exemplo, São Domingos e Turiaçu, então, beleza. Para exportar, o mercado demanda 40, 50 mil toneladas, que é o que o Ceará exporta lá de... Então, teria que incentivar essa produção. Então, você tem que primeiro atender, isso é um livro de história, para você exportar o excedente, você tem que produzir primeiro para atender a sua população e a partir daí você exporta. Então, tem evoluído. Eu falei de São Domingos, realmente a produção de abacaxi aumentou consideravelmente. Está se profissionalizando. E isso pequenas e médias fazendas. Eu acho que logo, logo nós vamos poder exportar ou buscar esse produto para exportação. Aí isso passa também por políticas de consorciamento, de associações. Exatamente, é isso. Mas nós temos grandes exemplos no Brasil, no Nordeste, que podem ser copiados, já estão sendo trabalhados, e temos o Embrapa, que é um órgão espetacular, uma empresa pública que faz a incentiva à produção, e pode buscar isso. Então, eu vejo muito potencial para a questão da manga, da fruta, da abacaxi, principalmente, produção de frangos, suínos e carne bovina para exportação. Até porque algumas restrições que o Brasil já tinha já foram tiradas. O mercado asiático demanda muito isso. O mercado europeu demanda muito isso também. Então, e lembrando que se você tem a soja certificada, que vai alimentar esses animais, você automaticamente certifica a carne. Então, isso também é uma vantagem produtiva e competitiva para a nossa produção. Bom, a gente vai para o intervalo, mas antes vamos chamar outra frase aqui, do pensador trazendo a contribuição para a gente, o Samuel Johnson, os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança. Eu acho que o brasileiro aprende bem essa lição no dia a dia. Conectando com a primeira frase do John Rockefeller, é isso, é você fazer pequenos avanços, o bom de forma perseverança significa que ao longo do tempo, sem desistir. Não são resultados imediativos. As grandes mudanças, você tem que pensar no resultado. É por isso que a nossa visão, tanto em 2015, quando a gente colocou um prazo. O primeiro ciclo nosso era de 2015 a 2018. Então, até 2018, era ser referência de gestão portuária pública no Brasil. E quando chegou ali, mais ou menos, na virada de 17 para 18, nós fizemos o nosso ciclo de planejamento estratégico, tiramos a palavra pública, referência de gestão portuária no Brasil, até 2022. Então, você tem que ter um marco temporal, mas também tem que ter um pouco mais de escala, para você dar tempo de fazer exatamente essas mudanças pequenas e diárias. E quando você olha para trás, foi uma grande transformação. Mas se você está no dia a dia, são pequenas mudanças ali. É o bom todo dia. Quando você olha para trás, você tem um ótimo aluno de oito anos. Graças a Deus. Isso é bom. Bom, a gente vai para o intervalo. Na volta, a gente fala sobre o que essas operações do porto têm a ver com a questão ambiental, que me parece muito delicado tudo ali. A questão ambiental, a Baía de São Marcos, a água de lastro. Tem tantas coisas aí de políticas ambientais que a gente precisa pensar para que aquele negócio, todas aquelas operações, funcionem bem. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. De volta com o programa em alta, a gente está conversando com o presidente do Porto do Itaqui, Ted Lago. E aí estamos passeando sobre questões muito importantes relacionadas ao mercado internacional, mercado local e como que o Porto do Itaqui se posicionou nos últimos anos para fechar agora 2022 com quase 32 milhões de toneladas de cargas e essa movimentação toda. Bom, tem uma questão que é uma questão importantíssima e que ela precisa ser considerada, que é a questão ambiental, que já foi alvo de muitas discussões, encontros aí entre os portos ali que fazem parte daquele conglomerado ali na Baía de São Marcos. Essa questão ambiental, ela passa pelo respeito a uma legislação que é uma legislação internacional e também uma legislação que é local. Então, isso aí é um conjunto, um combo de leis para proteger esse ambiente que me parece que é uma cadeia extremamente frágil. Existe um grande problema, por exemplo, com a questão da água de lastro. Como é que está hoje funcionando isso? Esse é um tema que é muito caro para nós. O mar é nosso meio de trabalho, nosso dia a dia. Então, nós temos vários níveis. O primeiro nível é a legislação, é atender as normas, a legislação local, nacional, internacional. Isso nós fazemos com as CONAMAS, licenciamento ambiental, mas nós buscamos superar isso, que eu chamo que é o segundo nível. O segundo nível é buscar excelência, certificação. Somos certificados a 14.001, que é a certificação internacional da ISO de gestão ambiental. Nós somos o primeiro porto que tem toda essa operação certificada. É praticamente o único porto público no Brasil que temos. Temos um terminal privado que tem a certificação e no Brasil. Isso nos dá um controle absoluto dos nossos procedimentos. E como nós fazemos, desde a construção de uma obra, um processo de carga e descarga de um navio, e principalmente no caso quando alguma coisa dá errado. Quando você tem algum tipo de vazamento de produto e você monitora isso, como você responde a isso. Tivemos até recentemente um grande simulado, fazemos regularmente esse simulado. Então você tem que estar preparado. Nós temos desde um plano individual, que é assim, o porto está queimado, o que é a reagem. Nós temos um plano de área. Você considera um vazamento de combustível que atinge várias áreas. Então você acaba envolvendo outras empresas, todos os terminais. Nós temos um plano de ajuda mútua, em que todas as empresas e os três portos trabalham conjuntamente caso alguém tenha uma emergência. Então, seja nós, o Porto Alomar da Vale, algum terminal, alguma empresa tem um problema, todos os recursos, todos os ativos ficam à disposição para atender aquela ocorrência. Então isso é um sistema muito interessante. E esse é o segundo nível. O terceiro nível é o que nós chamamos de educação ambiental. Exatamente além de nossas metas de consumo, hoje nós temos indicadores de consumo de energia por tonelada, megawatt por tonelada, a gente controla isso dia a dia, consumo de copo plástico, eliminamos a expectativa que no próximo ano a gente não faça nenhuma aquisição de nada de único uso, seja copo, seja a redução do uso de papel. Então a gente, ano a ano, vem reduzindo o nosso consumo de papel. Hoje os nossos sistemas todos são praticamente 100% eletrônicos. e a questão da educação ambiental, vou dar um exemplo, nós recentemente fechamos um tempo de cooperação com a família Schirmer, que faz aquele, do veleiro, que faz a facina, mas tem um projeto chamado Vozes do Oceano. Eles, durante dois anos, faziam um trabalho conjunto, desde a questão da educação ambiental, nas escolas, com a comunidade, nós estamos escolhendo o estaleiro de escola, ali no Rio de Janeiro, a gente aguarda para fazer o nosso espaço, dessa troca de experiências. E eles vão trazer também experiências internacionais, de universidades, iniciativas que, por exemplo, eles viram na Indonésia, em que pescadores, eles, obviamente, vão sair para pescar e recolhem o lixo, garrafas plásticas, pet que eles vão encontrando, e a gente paga, remunera eles para poder coletar isso, então como uma forma adicional de renda. Então, nós trabalhamos esses três níveis, na questão, e principalmente também nas exigências. Nós temos hoje, por exemplo, um desconto de tarifa para navios que possuem uma determinada certificação da Agência Internacional Marítima, navios eficientes, ambientalmente eficientes, são selos verdes. Então, se o navio tem esse selo verde, ele tem 5% de desconto na tarifa de operação portuária. Então, esse trabalho nós estamos fazendo aí, além do nosso próprio trabalho de até 2030, sermos autônomos na questão de geração de energia, ou seja, não depender de energia gerada por meios não renováveis, energia solar, trabalho eólica, produção de hidrogênio verde também, estamos aí trabalhando em parceria com a SEDEP, secretário José Reinaldo Tavares, que tem um homem de visão, exatamente, Maranhão, um grande produtor do combustível do futuro. O hidrogênio, o que é o hidrogênio verde? É o hidrogênio que é produzido através da energia solar eólica. Hidrogênio, basicamente, você pega a água, você faz um processo de eletrólise e você separa hidrogênio e oxigênio, já que é H2O, isso a gente aprende na escola lá. Só que hoje você faz hidrogênio utilizando combustível, óleo, carvão. Então, o hidrogênio verde tem que ser gerado através da energia eólica ou solar. Isso vai ter um valor agregado e é o combustível que a Europa vai demandar e o Maranhão está se posicionando para ser um produtor exportador desse combustível. Então, eu acho que talvez seja a nossa bandeira mais importante hoje, o Porto Aquino, inclusive faz parte dos nossos valores, a questão da sustentabilidade. Agora, Ted, o Porto tem investido também na questão da pesquisa e na formação de uma elite que pense o Porto para o futuro. Eu lembro bem com aquele incidente que aconteceu no centro de lançamento de Alcântara, a gente perdeu quase toda a nossa inteligência aeroespacial, que leva anos para formar essa inteligência. Existe essa preocupação dentro do Porto. Como é que funciona esse projeto Porto do Futuro? Ao longo dessa caminhada de oito anos, uma das demandas que recebemos também do governo Flávio Dino foi exatamente essa de que a população se apropriasse do Porto da Quina, tivesse conhecimento do que é, espaços como esse que você estava dando aqui. Fizemos um programa de visita, uma série de atividades, entender, principalmente para o setor produtivo, a importância das cadeias produtivas da logística do Porto. São Luís é uma cidade portuária. Então, quando você fala em Roterdã, você fala em Singapura, você fala em os grandes portos do mundo, Antuérpia, o primeiro nome que vem é o Porto. E quando você vai visitar essas cidades que eu tive a oportunidade e os portos, é importante que uma população abraça e defende isso. que tem esse sentimento de pertencimento. Exatamente. E os negócios, eles acabam construindo. hoje as principais empresas de referência, dependendo do que você está trabalhando, elas são dessas cidades. E também o Brasil tem um pouco disso também. Então, ao longo desse tempo, nós acabamos percebendo que nas nossas licitações, como empresa pública que a gente precisa licitar, quem vencia era a empresa do Paraná, do Paranaguá, de Santos, ali daquelas regiões que tem portos estabelecidos. Então, naquela continuidade de diálogo, trouxemos o setor para dentro do porto, conhecer as nossas atividades, hoje, nossas obras, nossas licitações. Nós apresentamos isso nas principais associações, representações de classe. Mas faltava a questão da geração de conhecimento. Então, a gente buscava isso na USP, buscava isso na Universidade Federal de Santa Catarina e nós criamos um projeto chamado Porto Futuro. O primeiro passo nós demos lá em 2018, 2019, que é a implantação de um programa de inovação. Fizemos um diálogo, um diagnóstico com toda a nossa comunidade portuária para entender quais eram as dores e oportunidades que nós tínhamos no nosso dia a dia, seja para a questão ambiental, para a questão da operação, da segurança da operação e levantamos esses desafios. E aí trouxemos, através de uma visão de inovação, alunos de mestrado, doutorado, nosso primeiro projeto chamado Projeto Farol, abriu dez vagas para residentes, ou seja, eles iam estar conosco no nosso dia a dia de oito às cinco, conhecendo isso e trazendo uma visão nova, de fora da caixa, como a gente quer o senhor falar, para as soluções dos desafios do dia a dia e os resultados são incríveis. Primeiro, a esperança que nós temos um futuro do Maranhão estar garantido, porque são jovens de 25, 26 anos, mestrado, doutorado, economia, engenharia, oceanografia, comunicação, integrando tudo isso e dando uma nova leitura para as nossas operações, nossas atividades, não só do Porto, como também das empresas do entorno. E demos um outro passo, que é exatamente o programa Porto Futuro, que é um programa de investimento, são quatro eixos, são 40 bilhões de reais em quatro anos, dez milhões por ano. Primeiro, para a Bolsa de Mestrado e Doutorado, segundo, para a Pesquisa em Desenvolvimento e Inovação, ou seja, orientadores, professores, projetos de 50, 100, 200 mil, 500 mil a um milhão de reais, eles podem ser apresentados e vão ser avaliados. Um programa de premiação de artigos científicos, reportagens, jornalísticas, uma série de temas, isso do ensino médio, envolvendo os EMAS também, escolas públicas e privadas. E o quarto eixo é o intercâmbio portuário, nós vamos selecionar bolsistas para ficar três a quatro meses no Porto, conhecendo a atividade, vamos enviar eles para outros portos do Brasil, Europa, Ásia, Estados Unidos, eles vão passar um tempo lá, 30, 45 dias, voltam e concluem esse período de um ano com essa nova, com essa cidade. A ideia nossa não é só preparar mão de obra, mas também preparar empreendedores, para que gerem negócios, que possam atender as demandas. Então, hoje, cerca de 50, 60% dos nossos, nossas despesas e contratações já são empresas locais, mas a gente pode aumentar muito mais isso. esse programa, nós já concluímos, por exemplo, das bolsas, de 10 milhões, nós conseguimos apenas 6 milhões e 700, não apenas, mas 6 milhões e 700 mil, ou seja, faltou um pouco de demanda. Tem eixos, nós tivemos apenas um projeto apresentado, mas é natural, está começando agora, agora que as universidades estão conhecendo como é que funciona o Porto, na semana passada, premiamos os artigos científicos, o projeto de pesquisa, e foi, assim, realmente revigorante, e eu acho que isso é o primeiro ano. Então, nós estamos garantindo pelo menos 4 anos, isso, por exemplo, o projeto do Voz do Oceano, da família Schirman, o Wilfredo, teve conosco aqui, dando sugestões de temas, para que a gente coloque nos editais, todas esses editais são feitos pela FAPEMA, em parceria com a FAPEMA, para dar avaliação técnica, criteriosa. Então, ao final do dia, nós queremos ter um hub de conhecimento do setor portuário, entendo aí como isso, o meio ambiente, a questão, você falou, por exemplo, a água de laxo, é muito importante, nós temos hoje um trabalho da Universidade Estadual do Maranhão, de pesquisa, de monitorar a espécie bioinvasora no porto do Itaqui, nas águas do Porto Itaqui. Em 8 anos, não foi detectado nada, graças a Deus, porque existem técnicas, existe a certificação internacional do navio que sai da Ásia, toda a água de laxo que ele traz, ele vai sendo trocado ao longo da viagem. Então, quando ele chega ao porto, ele já está com a água brasileira, digamos assim, que é a nossa água. Mesmo assim, nós verificamos isso, monitoramos a cada três meses. Que para ele adentrar, precisa passar por essa revista, né? E ele tem que ter registro. Hoje os navios é automático, né? Então, onde ele vai fazendo a troca, ele vai ficando registrando o computador de bordo dele. E a norma mais recente agora é que a água, ela precisa ser tratada. É a mais rigorosa. Então, os navios, nos últimos dois anos, já saem com equipamentos de tratamento. Então, além da troca, ela também é tratada com ultravioleta. Então, isso tudo é certificado. Então, esse risco não há. Houve muito nos anos 70, 80, peixe-leão dourado, peixe-leão. Então, causou desruptura aí no ecossistema de vários países. Mas, graças a Deus, a nossa região tem monitorado isso. Temos um projeto interessante de monitoramento de abelhas, né? Através da abelha, você monitora o grau de poluição, o grau de... Então, é um campo muito fértil para a pesquisa e nós estamos muito felizes em poder apoiar isso com o projeto Porto Futuro. Bom, Dede, a gente está caminhando para o final, mas aí eu queria deixar uma pergunta aqui para você poder fazer suas considerações finais, né? Quando a gente falar de geopolítica, né? De olhar para o mundo inteiro, das relações do Brasil, né? Com os mercados, mercados latinos, outros mercados internacionais, a própria Ásia, né? Com quem o Porto Futuro está aqui e se relaciona muito bem. É importantíssimo que politicamente, ideologicamente, a gente esteja com o pensamento alinhado com o restante do mundo, né? Com esses mercados. Penso que a gente passou um período bem conturbado, né? De não se saber para onde o Brasil ia caminhar, né? Você é otimista em relação a esse futuro? Não. Do ponto de vista dessa relação, né? Com os outros países e de como o Brasil vai se posicionar. Não, eu acho que extremamente otimista, né? Sem dúvida, ideologias à parte, não tivemos bons diálogos aí. A questão ambiental é uma realidade mundial. Mudanças climáticas. Hoje, nós temos um grupo de trabalho sobre mudanças climáticas no Porto, com técnicos nossos, técnicos dos outros terminais, mas também da universidade, de órgãos públicos, né? E já nos afeta. Nós tivemos uma quebra em 2016 de quase 4 milhões de toneladas. Então, a questão da mudança climática não é apenas a elevação dos oceanos, né? Já tem um grupo no próprio Ministério da Estrutura tratando disso. O que nós precisamos adaptar em nossa infraestrutura para futuras mudanças climáticas ou o impacto do que está acontecendo hoje? Mas nós monitoramos as questões ambientais, porque o clima modificado impacta a produção, impacta a cadeia produtiva, impacta o PIB brasileiro. Então, eu acho que em Brasília, recentemente, em uma reunião com a agência de cooperação alemã, nós voltamos a dialogar isso e conversar com eles. O fundo da Amazônia vai ser retomado. Então, isso é, apesar de, não fez mesmo a disputa ideológica, mas isso é positivo para o Brasil. Agrega valor à nossa produção, agrega valor ao que é que nós fazemos. Então, eu acho que eu faço votos para que nos próximos dois, três anos isso tudo seja superado, para que o Brasil possa ter o seu papel de destaque no diálogo ambiental, até o fato que nós temos a maior reserva florestal ainda em pé que é a Amazônia e para nós vale muito mais em pé do que cortado, derrubado ou queimado. E agradeço a oportunidade e faço um convite. Temos um programa de visitas no nosso site. Tanto pessoas como organizações, escolas podem visitar. Acesse nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso LinkedIn e fica o convite aberto porque o Porto está aqui ao Porto do Povo do Maranhão. E as pessoas precisam se apropriar disso, conhecer, né? E a cidade, né? Participar de se envolver com o Porto, né? Ted, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Em Alta. É sempre bom a gente discutir e fazer análise de números que são números positivos, né? De metas que apontam, né? Para um 2023 bem melhor ainda, né? O Porto do Itaqui. Boa sorte, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade e parabéns pela condução da entrevista. Muito obrigada. E a gente deixa para você uma última frase, vamos só chamar aqui. É uma frase bem motivadora, né? Do Charles Chaplin. Bom, mesmo aí a luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia. Porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante, né? Perfeito. Um resumo aí, principalmente quem participou da Copa do Mundo, tem muitas reflexões nessa frase. Sim, e que assistiu a partida entre França e Argentina e viu como os dois times ali poderiam ter dividido, né? aquela taça, né? Porque foi fantástica a partida, né? Então fica essa lição para a gente aí do Charles Chaplin que faz a história estar... É bom, né? A gente se inspirar sempre naquilo que ele também deixa para a gente, desse legado que ele deixou para a gente. Um bom final de semana para você e a gente volta no próximo sábado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri